Vem, 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 vem! Pra cá! Vamos jogar! Acelera aí! Acelera! Se a bola tocar em mim, voltar pro combate de fora, continua o jogo, tem que tirar a bola! Boa, joga! Vem de passe, vem de passe! Pode jogar, pode jogar, pode jogar! Boa, aí! Segue! Boa! Isso! Dá um soco pro companheiro! Boa! 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 Tchau, tchau.